Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Vamos bater 100 mil inscritos, família. Até o final do ano eu sei que vocês conseguem, então convida teus amigos pra se inscreverem, hein? Que tá tendo sorteio no canal de 75 mil inscritos, hein? Assim que o canal chegar a marca de 75 mil inscritos, vou sortear 25 raios, gira-gira, 25 pipas e uma mini caítila. Então convida todo mundo pra se inscrever, demorou? Deixa o dedo no like, família, ó. 5 mil likes nesse vídeo aí, será que vocês conseguem? Eu sei que vocês conseguem, hein? Então deixa o like aí que vai ajudar muito, demorou? Rapaziada, tendo sorteio no canal, primeiro link tá na descrição, demorou? É nóis, família. Passa no canal do meu parceiro Geraldo Relo, se inscreve lá. O parceiro é zica também, tá lá da lado fechadão. Então vão lá no canal do Geraldo Relo e se inscrevam lá, demorou? Rapaziada, eu já tô com essa Velocera aqui, ó. Pancada é essa, hein? É, gira-gira, revelosa. Gira-gira, mano. Já tem uns pipa dali, ó, da rua de trás. Temporada já começou como, família? Vai acompanhando o vídeo aí, se inscreve no canal que não é inscrito e deixa o seu like. É nóis, rapaziada. Se você quiser aparecer ali na filmagem, desconsiderem isso. Cadê os pipinhos aqui? Cadê os pipinhos aqui? Só o vacão. Cadê os pipinhos aqui? Cadê? Cadê? Cadê a físo à pança? Cadê? собственно, cadê? sai dos matos hoje cortou a peixinha, hoje nem vi que estava a peixinha, hoje cortou a peixinha, hoje cortou a peixinha, hoje cortou cara cai, hoje cortou a peixinha, hoje cortou a peixinha, hoje cortou a peixinha, hoje Agora põe Tenta voltar no Pipa já Olha rapaziada Já põe a peixinha já, mano Agora vamos lançar com o Pipa ali Os caras estão muito chocados Os caras estão muito chocados Os caras estão muito chocados Olha o outro simbolando, um nos mata aqui Aí o bicho é cagão demais Nossa Afui, o que aconteceu? Rapaziada, minha raia afundou, mano Que rasgou, acabou bagaçando toda no alto Agora minha linha já era, ficou lá no fio Minha história Cadê? Vitória É Vou cortar a outra É de quem? Calma aí, calma aí Juiz Eu falei que eu vou passar o serral Se ele comer minha linha, eu vou lá dar a latada dele Então pode puxar Rapaziada, vou colocar outra aqui, vem aqui, acompanha comigo Vou colocar essa veloceira aqui agora E aí, Paulinho Isso daqui é pesado, hein? Vai acompanhando o vídeo aí, família Essa veloceira vai ficar louco Ainda rascada, hein? Seguinte rapaziada, mano, voltei aqui, ó Tô com essa veloceira aqui pra mim O menor vai colocar a latada ali de cima Apenas acompanha o vídeo aí Espero que vocês gostem Deixa o like, se inscreve no canal Quem não for inscrito, demorou? E é nóis, rapaziada Ô, neguinho Ô, porra, neguinho Não atirei o cinema Você vai fazer isso, neguinho Ô, a varinha é sua, não pode pegar? E aí, você acha que ele não vai ficar, não, é? Vocês não podem cortar, não Ai, tá grande demais Se você cortar ele, ele te dá um kit, cara Vai logo, João Pode dar uma bruta, a gente vai falar Ai, tá grande demais Será que ela não bateu aqui, né? Cortar a cabeça de vocês aí, ó Só minha orelha de novo Vai ser dois picos Vou apertar meu pescoço Vai, né, neguinho Você demora pra caralho Ele pega esse cara Aí, rapaziada Eu recuperei minha veloce, mano Graças ao menor ali Que pegou ali Ele tá arrumando a bike Vem aqui, menor Dá um salve aqui, ó Salve, Guilherme Guilherme, dá um salve aí, rapaziada Vai empinar muito pipa nessa época? Vamos Demorou, então Você acha que eu vou cortar aquele moleque lá? Vai, pode não Eu vou cortar ele agora Acompanha o vídeo aí, rapaziada Mano, já tomei um real com esse moleque Se eu tomar outro, João Como eu gostei, foi bom Mano, eu botei ele ficar lá de novo Você para de empinar É só que, mano, a gente traz uma quadra, João E deu a melhor pra ele Mano, eu tô louco, mano Mano, eu tô louco, mano Mano, eu só estiquei ali O bagulho estourou Não sabe como agora Profita, pamento, pão Ó, vou comprar, mano Pra gente soltar, pamento Domingo que vem Eu tô de folga, mano Domingo? Também tô Quinta e domingo Quinta é feriado Vai, menor Agora o bagulho vai ser pouco A raça tá pra ele Seguir pro seu lado aí, ó Tá Vai atrás, grava a cara dele Oxi, já enroscou? Cadê ele? Rapaziada, foi poucas agora, hein Não, é aí que eu tô te pegando Pode parar agora Foi poucas, hein, família O bagulho foi como? Suspendi na lava Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo no canal Deixe o seu like Se inscreve Quem não foi inscrito Demorou? Tá tendo sorteio aqui No primeiro link da descrição E até o próximo vídeo, família Forte abraço Falou!